Salve, salve, bom dia. Eu tô descendo aqui pra conhecer a nossa emissora que era AM, Rádio Suizal, e agora virou FM. E mudou de lugar também, né? Tá aqui no bairro... Tá localizado agora no bairro do Açudinho. Tô descendo aqui pra gente conhecer a rádio. De volta e dissesse, eles deixaram entrar, né? Tá ligado, né? Olá, pedi... Ei, como é que funciona esse negócio aí? Eu quero saber... Entendeu? Tá pronto. Vamos descendo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Pra quem chegou agora, a gente... Eu vim visitar a Cisal FM, a Rádio Cisal. Que era AM, virou FM. E eu quero conhecer como é que está e mostrar, aproveitar e mostrar pra vocês. Isso aqui, pra quem não conhece, é o bairro do Açudinho. Vocês são do Coité. Aqui fica a Cisal Gomes, que já existe há mais de 40 anos, que eu tenho imagem disso aqui quando estava começando. E descendo agora, a gente tem a Rádio Cisal. Tá aqui a torre, ó. Agora vamos... Vicente. Bom dia, bom dia a todos. Quem está mais por aí, me dá um salve aí. Cadê esse povo? Conceição do Coité Bahia ao vivo. Bom, a Rádio Cisal tá aqui, ó. Se liga, hein. Em AM já tinha boa qualidade sondora. E agora em FM melhorou mil por cento. Vou apertar a campainha, vou ver se me atende aqui. Alô, cadê? Tem uma campainha aqui, ó. Ó, apertei o dedo. Vamos ver se o povo sai aqui, ó. Alô. Cadê o povo daqui? Vamos entrar na rádio. Encontrei logo o diretor aqui, ó. Meu amigo Carlão. Eu vou subir uns quatro degraus pra ficar na altura dele aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Olha só. Tem um diretor aqui da rádio aqui, tudo bom? Eu vim conhecer e mostrar com os nossos seguidores. A nova rádio Cisal. Rapaz, como tá chique esse negócio aqui, ó. Quem fez essa decoração? Doutor Carlão. Doutor Carlão? Arquiteto Carlão. Tá ali, parabéns, amigo velho, viu? Entendeu? É, foi legal pra isso aqui, ó. Rapaz, gostei de ver. Isso aqui, Zé, mulheres de fibra. Foi feito aqui, na nossa região. É de Cisal, né? É régua, que é de uma foto minha, ó. Olha, que massa. Feito de Cisal. Terceiro todinho no Cisal e aí fizeram isso aí. Muito bonito. Gostei de ver o estúdio. Estamos no ar? É. Essa tela é a gente ali. Só o que eu tenho. É. Vem aqui. Entrando aí. Começando. Aqui é a UTI. A UTI de que? A TI. A TI. A parte é cada informática, onde cuida da internet. Alô? Tudo bom com você? Tá trabalhando mesmo? Tá enrolando? Tudo bom. E aqui é a sua sala, né? Provavelmente, né? Aqui é outro quadro. Gostei de ver. Bom dia a todos. Nós estamos na Rádio Cisal, pra quem chegou agora, hein? Eu vim aqui conhecer a nova instalação da Rádio, que tá no capricho. Gostei de ver, velho. Gostei de ver. Tem um quadro aqui da Ceia, né? Gostei de ver. Vamos. Vou com o diretor aqui, do seu Carlão, aqui, que vai me mostrar as coisas. Gostei, foi desse quadro. Rapaz, eu sou fã e você arruma um quadro desse pra Rádio Cisal. Mas vocês tocam a música dele? Pink Floyd. Pink Floyd? Vocês tocam, senão eu faço a maior confusão. Viu? Tá vendo? Tá vendo? Aqui é a secretária. Vamos no estúdio. Aqui, olha só. O estúdio é homenagem ao Milton Rios, que foi fundador da Rádio, né? Um dos fundadores. Um dos fundadores da Rádio Cisal. Há quantos anos? 37 anos. 37 anos. Tem história, né? Estúdio A, Estúdio B. Gravação. Aqui é pra gravação do comercial. Vamos ver a galera aqui, ó. Tá ali, ó. Já trabalhando. Pra fazer a gravação do comercial. Tô gostando do que eu tô vendo. Tô gostando. Você gostou das novas instalações? Espetacular. Espetacular, né? Comporto. Comporto total. Consegui. Aí, o responsável aqui, ó. Esse cabra aqui, ó. É Carlão. Agora, uma porta, eles estão de uma porta e saem em outra. Aqui é o que, Carlão? É. Ó. Tem um bocado de coisa. É, ficou show, né? Tá fechado aqui. Ele deve mostrar. Esse aqui deve ser mochê de fardo, pra guardar alguma coisa. Né? Ney Ramos, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. É porque o cara esqueceu a chave do cadeado ali, pra gente ver ali as antenas da rádio Cisal. Agora, me diga uma coisa. O AM tá funcionando junto? Tá. Por enquanto tá. Por enquanto tá, as duas, no caso. AM e FM. Nós estamos na expectativa de sair a qualquer momento o aumento de potência. Ah, certo, velho. Aqui é onde fica a torre, né? Você tem aí a chave do trânsito? Olha só. Põe a chave, né? Aqui a antena. Quantos metros essa antena? Quarenta e três metros. Quarenta e três metros. Entendeu? Rapaz, olha a grossura desse cabo de transmissão. Esse cabo, né? Quando eu fui comprar, viu? É o maior trabalho do mundo pra fazer as cabeças pra soldar. Eu fiz uma opção. Porque aqui se aumentar até 10 quilos, ele... Ah, entendi. Entendi, não. Mas esse cabo é pra alta potência de RF mesmo. Entendeu? Muito bom, muito gostei mesmo. O custo de você tirar um, comprar outro... É... É melhor já deixar assim. digital. Gostei de ver. Tudo controlado no computador, no caso, aqui, né? É o compressor de áudio. O compressor de áudio e o transmissor. Esse aqui de baixo. Esse aqui, né? É o reserva, não tá nem aí. Cisal aí, ó. Cisal aí, ó. Tá vendo aí? Tá no ar. Tão no ar. A Cisal é top mesmo, José. Concordo plenamente. E agora estamos em AM e FM. E FM, a estrutura aqui tá sem coisa de... Vamos lá, Carlão. Vamos seguindo agora. Eu não sei agora qual é o departamento que eu vou entrar. Já tô descobrindo tudo aqui. Os Madacalu, né? Bem decorado. Onde é o estúdio? Que a gente tá no ar. Tá. Voltei novamente aqui. Olha só. Certo? Tranquilo. Tá certo. Combinado. Ó, eu vou entrar em silêncio porque tá no ar, tá? Tá tendo entrevista. No estúdio, eu vou ficar em silêncio, hein? Queridos, porque se você precisa, você gosta, como eu falei da bebida. A pessoa gosta, né? De fazer o almoço de bebida, eu gosto. Mas você tem que ter a consciência, realmente é isso. Por que que eu busco a alegria na bebida? Né? Por quê? O que é que me falta? Então, a gente tem que buscar nos conhecer, né? Ter o autoconhecimento. É muito importante. Porque aí você tem escolhas conscientes. Então, eu preciso deixar isso adetar. Não, eu preciso adetar. Eu preciso ir fazer uma caminhada, fazer uma antiféria física. É difícil pra mim, eu não tenho tempo. Tá bom. Mas eu vou priorizar a minha saúde. Tá? Meu filho financeiro hoje, quem tem filhos, mudar a sua eliminação, ter uma equilíbrio na sua alimentação, para os seus filhos não passarem a dificuldade que você tem agora. Ah, eu tenho muita dificuldade em emagrecer. E levando os filhos no mesmo caminho. Então, eu vi um post, né? Você vai dizer assim, você daria a sua vida para os seus filhos? Você morreria com os seus filhos, mas não está cuidando da sua vida, com os seus filhos. Isso me deixou comum. Isso me deixou... As crianças aprendem, né? Vendo a gente... E a gente não se cuidam, para estar próximos dos seus, né? Dos seus antiquelidos. Então, a gente tem que pensar no futuro. Eu quero estar presente na minha família. E para eu estar presente, eu preciso estar saudável. Eu preciso ter essa consciência. Buscar uma boa alimentação. Fazer uma atividade física de qualidade. Ter um bom sono. Então, é muito importante a gente ter um sono de qualidade. Então, eles dizem... Ah, eu não tenho... Eu dou um tarde, porque eu não tenho tempo. Mas a gente chega em casa e a gente vai com a TV, a gente vai com o celular. A gente acaba ficando... Pronto, pessoal. Vocês viram, né? Eu não podia dizer nada a vocês, mas está perfeito aqui. Agora, eu encontrei uma pessoa das antigas aqui. Esse nasceu junto com a Rádio Cisal. Quando a Rádio Cisal foi fundada, esse cabra fundou junto. E outra... E viva mais uns 200 anos para ver essa rádio tocar um bocado de música. Por favor, viu? Seu Zé Miguel, meu amigo das antigas aqui. Que bom ver você aqui na rádio. Tô tão devagar. Não, mas tudo passa. Já já você quer ficar bem. Vamos entrar aqui agora no escritório. Vamos trocar umas ideias agora com o diretor, o Carlos. Né? Ah, essa não fecha não. Olha só. Bom dia a todos. Já mostrei a Rádio Cisal para vocês. Como é que está. Perfeita. Agora eu vou conversar com o diretor aqui. Meu amigo Carlão. Bom dia, meu amigo Carlão. Nós estamos ao vivo. Como eu falei com você. Eu queria saber de você quanto tempo levou para se fazer esse estúdio. Eu comecei essa obra em agosto de 2022. 2022. Devagarinho fui fazendo. Nós fomos fazendo, né? Eu não fiz só. Eu sei como é que é. Mas essa mudança no caso de AM para FM é uma coisa que... Temporal ou porque é obrigada pela realização? É obrigada por lei. Então as rádios AM em todo o país não vai exercer. Vai todo mundo para FM? Para FM. E quanto tempo lá vai ficar a rádio AM no ar? No caso, porque está os dois sinales. Nós iríamos até o início de fevereiro. Certo. Nós estamos aumentando um pedido de prorrogação enquanto sai o aumento de potência da FM. Vocês estão trabalhando no FM com quantos watts hoje? Dá menos de 500 watts. 500 watts. Está pouco. Está pouco. Está pouco. Tem que ser no mínimo aqui uns 5 quilos. Não. 3 quilos já. 3 quilos já dá. 3 quilos já vai além da AM. Da AM, né? Ah, beleza. Porque a gente precisa de uma rádio assim. Entendeu? Tico Menezes ficou top mesmo. Concordo com você. Eu queria te chamar a atenção para um detalhe. Você viu que eu disse... Veja o nome aí. Foi, eu vi. Daquele quadro lá. Eu dei até um foque. Essa comunicadora. Eu contratei ela para fazer aqueles quadros. Certo. Foi, né? E no meio do caminho descobri o potencial dela para ser comunicadora. A apresentadora. Que coisa boa, né? Entendeu? Muitas vezes você procura uma coisa e achar mais coisa ainda. É o famoso dito popular. Acertei no que vi, acertei no que não vi. Concordo plenamente. E a direção da rádio hoje continua com... No caso, o Marcelo ainda é o diretor-geral? Como é que funciona essa questão? O Marcelo continua à frente. Certo. Diretamente. Diretamente. Mas hoje a rádio... O que era o spoiler do senhor Hamilton Passou por cinco irmãos. Ah, certo. Todo mundo tem participação, né? E hoje Diogo, que é filho de Beto. Sei, 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 sei. Com isso. Está aqui, assumiu a parte comercial e a parte administrativa. Que antes era absorvido tudo por mim. É... Mas com a expansão de mídias. Você vê... Hoje é a rede social, né? É a rede social. Ele veio e assumiu tudo isso. E eu continuo na gestão financeira. Ah, entendi. Entendeu? Gostei. Está de parabéns. O grupo, né? Estou falando do grupo, né? O grupo, o grupo. Está de parabéns pelo feito da Rádio Cisal. Entendeu? Pois, pessoal. A Rádio Cisal vai subir de potência em breve. Entendeu? Vai chegar em lugares maiores. A consulta pública termina hoje. É, né? É. O Ministério das Comunicações deu um aval positivo. Já passou para a Anatel que abriu a consulta pública. Possivelmente uma semana, no março e dia, não tinha até algum... No caso, vocês vão ter que comprar outro transmissor para montar? É porque aquele outro... Esse é limitado. Esse é limitado, né? Mas esse aí vira um reserva, né? Ah, com certeza. Tem que ter. Toda rádio se perde. Por lei. Por lei tem que ter reserva. E se brincar muito, ainda tem que ter um gerador de energia. Que a gente nunca sabe. É, porque isso aí pode ser até se pensar depois, né? Um gerador... Não, gerador de energia não falta por tanto tempo. Não falta, né? Mas com essa chuva, o tempo hoje está outro, né? Chuva, trovoada, trovão, relâmpago, e aí o bicho pega. Entendeu, Jair? Então... Eu... Você sabe como foi. Eu estou aqui há 17 anos e você sabe como eu encontrei a rádio. Sei, sei. Fiz a primeira reforma, fiz... Nós fizemos essa segunda. Para mim, é uma realização. Primeiro, você está trabalhando com o que você gosta. Não tem coisa melhor do que isso. Às vezes as pessoas perguntam... Zé Carneiro, o que tu faz dá dinheiro? Eu falei, não dá dinheiro, mas dá prazer. Porque é muito melhor do que dinheiro. Porque muita gente tem dinheiro, mas não tem nem prazer de viver. A pessoa não gosta de música, não tem igual, né? É. Né? Justamente, eu vou até falar ao vivo aqui. Olha, se precisar de um apresentador pra tocar de noite, só música romântica, internacional, de novela, música do tempo da Jotação. Né, Val César? Que Val César tá por aqui. Entendeu? Eu tô à disposição. Pelo menos uma vez por semana. Só posso uma vez por semana. E você, nós vamos lhe pautar, falar com o Dairalê. Você vai vir um dia falar sobre essa história sua com filmagem, fotografia e com gosto em Coitê. Tem, 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 tem. Tem tempo. É muito só. Top, top, sim. Claro que top. Uma vez, duas vezes, três vezes. Quanto tempo for necessário? Sem problema nenhum. Eu fico à disposição. Eu sempre amei Conceição de Coitê e as coisas do Conceição de Coitê. Eu não faço as coisas pelo dinheiro, embora a gente precise dele. Certo? Eu faço porque eu gosto. Tem uma frase que diz assim, não é, meu amigo Salomão? Quando você trabalha no que você gosta, você não precisa trabalhar. Esse é o caminho. Você vive aqui também. Você vive aqui, Lé. Entendeu? Carlinhos, um abraço. Dê suas considerações finais, porque o pessoal tem um bocado de gente assistindo e gostando da nossa entrevista. É o seguinte. Então, a minha recomendação é o seguinte. Vá no Instagram, Rádio Cisal FM. Na Biolá tem um link. A pessoa baixa o aplicativo da Raia. A Rádio Cisal já tem seu aplicativo. Já. Que ótimo. Viu? Já tem o aplicativo. Vai, gente. Vamos baixar para ouvir a raia do celular. Esse aplicativo, a partir de hoje... Que interessante. O celular não sai do bolso nem da mão das pessoas. Então, está mais fácil de as pessoas... Hoje, o celular, o que menos é é o telefone. Eu também acho. Quase ninguém liga para ninguém mais. Entendeu? Pois a Rádio Cisal tem um aplicativo. Está no Play Store. No caso... É, né? O link está lá. Eu vou chamar porque o Mentei é que... É que sabe, né? Entendeu? Aqui, ó. Ó. Ó o aplicativo da Rádio Cisal aí, ó. Aí você tem aqui. Redes sociais. É. Tem a opção YouTube. YouTube também. Você transmite ao vivo também, né? Não, né? Porque a gente transmite, usa o YouTube para jornalismo e entrevistas. Ah, certo. Para você não sabe o lance da música que a gente derruba. Eu sei como é que é. Aí vamos voltar aqui. Tem câmera estúdio. É. Você abre aqui. Gostei de ver. Entendeu? É. Nesse momento deve estar por intervalo lá. É. Mas deve estar com propaganda. Nesse tanto o áudio chega. Aí, ó. Tem um app. Então, baixa o app da Rádio Cisal. Nessa tela de proteção. Tem a programação diária. Tudo. Exato com ela. Desliga esse novo Facebook e derruba lá. Não, não. Pelo aplicativo. Não, dá lá o meu. É um aplicativo próprio, né? Então, vocês podem tranquilamente passar por quê? Você não sabe como eu sofro com esse negócio de dedos autorais. Outro dia, eu estou fazendo uns vídeos de uma cidade da Bahia. Eu acho que você já percebeu lá que você é meu. Você lembrou? Outro dia, um seguidor falou pra mim. Ô, Estúdio 8. Vem essas músicas. Não tem nada a ver com o cenário. Falando assim, né? Uma coisa assim. Eu cheguei pra ele. Meu amigo. Toda vez que eu coloco uma música legal que tem a ver com o cenário. Tem uns direitos autorais. Aí, o Facebook já me paga centavos. Já ninguém contribui. E eu ainda tenho que pagar pros outros o meu trabalho. Porque é assim. Se eu boto uma música e tem direitos autorais, eu não ganho nada. Quem ganha é o dono da música. Em cima do meu trabalho. Eu não acho justo. Pelo menos partícias. Metade de cada um, mas não. O cara ganha todo o meu trabalho. Se eu filmar um evento e a música tem direitos autorais, eu não ganho nada com isso. Carlão, um abraço. Entendeu? Muito bom conversar com você. Entendeu? Vamos ver aqui. Antes de encerrar, se a apresentadora já está disponível pra gente trocar umas ideias com ela aqui. Viu? Agora me apaixonei e fui por esse quadro. Entendeu? Esse quadro é o quadro. Gostei do quadro ali. Sou fã do Pico Flores, Jéssica. Vamos seguindo. Alô. Cheguei pra estar no intervalo. Então eu vim aqui, né? Eu entrei mais cedo, mas o resultado não deu pra falar com você que você estava entrevistado. Sobre saúde, né? Eu acho, viu, doutora, que esse negócio de... Eu estava ouvindo você falando sobre a saúde, principalmente a saúde mental, que é que comanda o corpo. Se você tem a mente bralhorenta, seu corpo sofre. Ah, com certeza, né? Bom, o Carlão me contou um pouco da sua história, entendeu? E sua experiência de trabalhar agora com rádio. Adorando, tô adorando. Tá gostando? Foi um sonho de infância que eu sempre tive, né? Que eu brincava de ser locutora em casa. É, né? E depois de muito tempo ele me descobriu... É... Pra fazer essas... Foi, ele me contou. Você veio fazer essas obras de arte, ó. Essas obras de arte aqui, quem fez foi ela. E descobriu como artista que nem eu sabia. Como artista, é... E depois, olha só, você matou... Sabe aquela história antiga de dois coelhos em uma porrada só? Quando você fez... Conseguiu, é... Conseguiu... Contratou a menina pra fazer esses quadros que são perfeitos, que você tá de parabéns, entendeu? E agora tem uma locutora de peso. Coisa boa. Essa vez, aí ele descobriu que eu já tinha feito alguns comerciais, trabalhado como cerimonialista e tal, e me fez a proposta de fazer um... Um esporte. Aí eu fiz e daí por diante começou a... Seja bem-vinda. Qualquer dia eu venho aqui... Obrigada. Pra você me entrevistar. Não é, Carlão? Carlão disse que ele quer me entrevistar. Não, tá aí. Ele tá falando sobre as filmagens, as fotos e... E sobre o relacionamento dele, a memória ali foi por... É, porque a gente grava tudo, entendeu? Esse povo tudo, esse brincado, tem tudo lá pequenininho correndo atrás da bicicleta das bolas. Gente, muito obrigado, entendeu? Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu, saúde e paz. Carlão, muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Eu vou encerrar essa imagem com esse quadro, que é a coisa mais linda que eu já vi aqui, ó. Foi você que fez, não foi? Não, não. Quem fez esse? Esse é o pessoal de almas. De almas. Ah, o pessoal de almas. Mulheres de fibra. Mulheres de fibra fez esse quadro aqui, ó. No sisal, gente, ó. Todo tecido aqui, ó. No sisal. Sisal puro. Saúde e paz pra todos. Vamos ficar por cá, viu? Carlão está de parabéns. Com certeza, Carlão é profissional, Roneri. Saúde e paz pra todos.